Eu Sambê Marra de lutadora, cuidado que ela tem Prepara, prepara a rua, repara que tudo gira Não para, não para, pula, flutua nessa dancinha Dispara mais um ataque, dispara essa magia No ritmo do atabaque, bonita sua fantasia Farmando e dançando, no carnaval cê brilha 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 Eu Sambê, eu Sambê, eu Sambê Falei que tava ótimo, falei que tava bem Descalça ou de salto, xingando ela bem Marra de lutadora, cuidado que ela tem Eu Sambê, eu Sambê, eu Sambê Falei que tava ótimo, falei que tava bem Descalça ou de salto, xingando ela bem Marra de lutadora, cuidado que ela tem Em busca de emoção, girando ela incendeia Pra bater o coração, pra bater o pé na areia Quem desgripe tá lotada, é o bloco dessas guerreiras Seja na pistão, na praia, seja você verdadeira Tem ritmo de folia, mas sem cometer besteira Levando mais alegria pra essa cidade inteira A vantagem não inofensível, fique atento e não esqueça A taxa é samba, mas guerrilha, então não perca a cabeça Batendo as palmas, impacto da alma Tá vendo com calma o brilho em suas garras Batendo as palmas, impacto da alma Tá vendo com calma o brilho em suas garras Batendo as palmas, fica atento e não esqueça